Na valente terra nordestina Dona Maria antes de contrair matrimônio com o senhor José morava nas proximidades da vila São Francisco e namorava um rapaz da família Nogueira do qual engravidou mas o mesmo metido a valente filho de gente rica não quis casar-se deixando a jovem desolação então um certo rapaz das bandas de triunfo Pernambuco trabalhava como tropeiro e tinha a vila como um ponto de parada para descanso e recompor as forças da tropa de burros como seu roteiro quando se dirigia em suas andanças para o Ceará Alagoas e Bahia e há muito tempo paquerava a mesma moça mas nunca quis se chegar pelo fato de vê-la comprometida porém, quando soube do acontecido procurou-a e propôs casamento assumindo a paternidade da gravidez recebeu de presente do soube uma faixa de terra o sítio passagem das pedras e tiveram o restante dos filhos e filhas o terceiro filho Virgulino de acordo com sua certidão de nascimento que se encontra no cartório de registro civil de Tauapiranga São João do Barro Vermelho Distrito Rural de Serra Talhada no livro número 21 folha 8 nasceu no dia 7 de julho de 1897 uma terça-feira e segundo seu batistério que se encontra na diocese de floresta no livro 13 página 145 número 463 consta que ele nasceu em 7 de junho de 1898 mas duas filhas tiveram o casal Maria do Socorro e Maria da Glória ambas tiveram morte prematura era costume naquele tempo quando as mulheres estavam nos dias de darem a luz ficarem nas casas dos pais por isso todos os rebentos nasceram na casa da avó materna dona Jacosa que morava a umas 300 braças de distância somente com alguns dias após o resguardo que durava em torno de 30 dias era que voltava para casa Virgulino ao nascer a avó que a estas alturas tornara-se viúva agradou-se tanto do neto que ficou com ele para lhe fazer companhia portanto nasceu e se criou na casa da avó segundo os moradores mais antigos daquelas bandas a parteira que segurou Virgulino ao nascer e ao que tudo indica de todos os rebentos da casa foi uma senhora chamada Antônia Tonico moradora da fazenda Situação em 1905 fez a primeira comunhão na Vila São Francisco e em 1912 foi crismado em floresta como naquela época não havia escolas na região e Virgulino era o mais interessado dos irmãos para aprender a ler e escrever estudou alguns meses com os professores Domingo Soriano e Justine Neneu o primeiro era parente da família pelo lado materno a família vivia da agricultura do criatório de bode e da almocrevia isto mesmo com 16 anos de idade possuiu uma frota de burros e partiu para a almocrevia os burros são animais melhores para essa função porque preferem água limpa e comem pouca ração vantagem muito boa para essa profissão para quem vive com o pé na estrada saia com a burrama do sítio Passagem das Pedras para o Rio Branco onde comprava vindos do Recife ou do sul do estado caixas de gás caixas de bebida gato preto ou de tom alcoolaça açúcar refinado arroz branco roupas e tecidos bolachas da marca sertaneja de pesqueira no Pernambuco e outras novidades em bujingangas tinha as pessoas certas para entregar esses produtos no caso de Vila Bela um deles era Cornélio Soares quem recebia para comercializar entregava também para outras cidades como Belmonte Oricuri Triunfo Cabrobó Petrolina e até outros estados como Alagoas Paraíba e Ceará foi nestas viagens que começou a conhecer palma a palma ponto a ponto do Nordeste que lhe viria ser útil na futura vida do cangaço ao mesmo tempo nos dias de feira das cidades ele vendia produtos fabricados por ele mesmo em Vila Bela era muito conhecido quando vinha com seus artefatos de couros confeccionados por suas próprias mãos com perfeito acabamento e detalhes artísticos alforje, chibata, colete, gibão, luvas, arreios, cartucheiras, celas e etc instalava sua banca e forrava o chão com esteira ao lado da igreja do Rosário onde funcionava a feira livre no Tempos Idos Virgulim tocava sanfona nas festas da redondeza escrevia poesias e no repente desafiava os melhores repentistas da ribeira corria vaquejada e pega de boi no mato e no repente desafiava os melhores repentistas da ribeira